O primeiro ponto para o que trata de investigação, conforme a lei do governo, no momento que vou ponendo pessoas não ativas, vou ter três zonas de tempo para fazer investigação, para dar um resultado final, que é o nosso trabalho de quadro e o nosso esquema de tempo necessário nos pôr bem com claridade, o que passa no DOE, a investigação do Brasil, naturalmente, do SOB, vamos nos participar, e o nosso trabalho de bom caminho. Bom caminho de que sentido? Bom caminho que é a investigação de Cana, onde nós temos o bairro, que não é o bairro, é o ponto de investigação, é o processo de investigação, a nossa base, o total é... Simplesmente o esquema ou uma investigação de profundo? É a investigação, além de, estava tratando de cozinhar, para o nosso trabalho mais amplo para que sejam, se nós realizamos o que temos mais tanto, nós começamos a atender com o nosso trabalho. Mas o que trata de cozinhar, não é? Não sei como é, em verdade, se comente de um bairro de Son Valley, do Vicentário, estava atendendo cozinhar, não? O que nós compreendemos, estava atendendo com o processo, não estava atendendo com o processo, não estava atendendo com o processo, e caia, e, para pôr no cozinhar, então, é contratista, aparentemente, com o trabalho da base, que está atendendo, agora, agora, a parte e está atendendo, não é o nosso lugar, para pôr no cozinhar, não, simplesmente, dentro do mundo. E, emita que ele, é ato e solta justificada, é investigação, Gabal. Obrigado. Obrigado.